Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Valdim Mobile E nesse vídeo aqui, tropa, eu vou estar comparando a habilidade da personagem Diana versus a Laura, tá bom, tropinha? E depois dizer pra vocês qual a melhor opção pra você estar escolhendo aí no Free Fire Será que é a Laura? Será que é a Diana? Então se você quer saber, tropinha, fica até o final do vídeo que eu vou estar comentando tudo pra vocês Beleza, tropinha? Então, simbora para o vídeo, galerinha Bom, galerinha, eu sei que muitos jogadores têm dúvida em qual personagem está colocando nas suas combinações entre a Diana e a Laura A Diana, tropinha, tem uma habilidade bem interessante no jogo, bem útil, que é o seguinte Ela reduz o dano por quedas em 50%, tá certo? Ela reduz o tempo de recuperação de quedas em 80% E também reduz a taxa de recuo das armas em 10%, né? Ou seja, tropinha, quando você pula de uma casa, por exemplo, aqui desse celeiro Você não vai tomar muito dano, né? Com ela Ou seja, ela vai reduzir o dano aí em 50% Outro exemplo, tropinha, é quando você pega a tirolesa, né? Você tem aquele delayzinho, né? Então ela vai reduzir esse tempo de recuperação aí em 80% Então é bem interessante, né? Outra questão também de exemplo, né, tropinha? É tipo os tiros das armas Quando você atira, por exemplo, com AK Ela vai espalhar muita bala Então você jogando com ela, ela vai reduzir a taxa do recuo, né? Em 10% dessa arma, tá bom? Então é uma habilidade bem interessante, tropinha, aqui Você fazendo com ela, você vai aí, tá Tendo vantagem, né? Durante as partidas no Free Fire Porque você pode fazer várias combinações com ela Ela é muito indicada também, tropinha, pra questão de rush Na minha concepção, ela também é muito boa nesse requisito, tá certo? Eu testei ela, tropinha, gosto muito de estar jogando com ela, né? É, no Free Fire também É uma das personagens que eu mais gosto de estar usando, tá certo? Muitas pessoas não entendem como funciona a habilidade dela Mas espero que esse vídeo aqui, vocês entendam como funciona, tá certo? Então rapaziada, se você chegou até aqui, né? Deixa aquele likezão, se inscreva no canal Porque aqui tem vídeos todos os dias de Free Fire, tá bom? Qualquer dúvida, pode estar comentando nesse vídeo Que eu vou estar respondendo todos vocês Beleza, tropinha? Então rapaziada, comenta aí se você gosta de jogar com uma personagem Se você acha que a habilidade dela é bem útil, né? É, comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom, tropinha? Muitas pessoas vieram me perguntar se a personagem, Diana, ela é boa pra suporte Então rapaziada, sim, ela é boa pra suporte também Você fazendo as combinações com ela Você vai ter aí um combo muito interessante, né? Você pode estar fazendo uma combinação com a Scali, por exemplo, né? Se você gosta de jogar com o Kami, também será uma boa opção Tá bom? Então você coloca a opção, tropinha aí De personagem que você mais gosta de estar jogando, tá bom? Então teste aí com a Diana, né? Pra ver se vocês gostam dela Claro, né? Se você ainda não jogou com ela Pra você ver como vai funcionar, beleza? E agora rapaziada, eu vou estar comentando um pouco da habilidade da Laura E dizer pra vocês depois qual a melhor opção pra você estar escolhendo entre as duas Será que é a Laura? Será que é a Diana? Então fica até o final do vídeo, tropinha Que eu vou estar comentando tudo pra vocês Beleza, rapaziada? Bom, galerinha, sei que muitas pessoas, né? Muitos jogadores aí confundem a habilidade da personagem de Ana versus a da Laura, né? Então eu vou explicar pra vocês como funciona a habilidade da Laura A Laura, tropinha, quando você mirar, né? Ela vai te dar uma precisão de 35% aí no nível máximo, tá bom? Ou seja, quando você abrir a mira Você vai ter uma precisão de 35% Tá bom, rapaziada? Então a personagem Laura, tropinha, é bem aí indicada, né? Pra quem joga de suporte Porque ela vai lhe dar a precisão, beleza? Diferente aí da personagem de Ana, tropinha Que a personagem de Ana Ela vai reduzir o dano por queda, né? E também vai reduzir a taxa de recuo das armas Ou seja, ela vai fazer com que você não espalhe muita bala, né? Então já a Laura Ela vai lhe dar a precisão de 35% a mais Quando você abrir a mira Então esta é a habilidade da Laura, né? Não confunde a habilidade da Laura com a Diana Porque ambos são diferentes Eu não sei vocês, tropinha Mas quando eu estou jogando com a Laura Eu faço bastante kills aí no Free Fire Mas quando eu não jogo com ela Eu não faço muitas kills Não sei porquê Acho porque eu estou acostumado a jogar com ela E sinto uma diferença enorme Quando tiro ela das minhas combinações No momento, estou gostando muito de estar jogando com ela, né? Então a Laura, pra mim É uma das personagens que eu não posso faltar Nas minhas combinações Beleza? Então comenta aí, tropinha Se você gosta de jogar com a personagem Se você acha que a personagem Laura Não é uma boa personagem Comenta aí Se você sempre coloca ela nas suas combinações Eu quero saber isso de vocês Beleza, tropinha? Qualquer dúvida Pode estar comentando aí a respeito Que eu vou estar respondendo a todos vocês, tá certo? Sempre estou olhando aí os comentários E sempre estou aí respondendo vocês Beleza, tropinha? Então qualquer dúvida Pode comentar Que eu vou estar respondendo aí Cada um de vocês Beleza, galerinha? Bom, galerinha E agora eu vou estar falando pra vocês Qual o melhor personagem, né? Entre as duas pra estar jogando Bom, é o seguinte, tropinha Eu sei que a Diana, né? Tem uma habilidade bem interessante Quanto a Laura Então, assim, rapaziada Se você gosta de jogar com a Diana Pode jogar com ela Que você vai ver Que ela vai ter uma enorme diferença Principalmente se você é um cara Que gosta de segurar em casa, né? Ficar um pouco aí nas casas E quando tem um inimigo Você pula e quer rapidez Então a personagem de Ana É fundamental Mas se você quer, tropinha Uma personagem Pra questão aí de precisão A Laura é fundamental Tá bom, rapaziada? Então, são aí Estilo diferente, né? Vai depender de cada Estilo de jogador Ou seja Se você tem um estilo de jogador aí Que gosta mais, né? Tá segurando nas casas Enfim A personagem aí Diana é a principal Pra você Agora Se você, tropinha Quer Mais precisão Goste de ruxar De longa distância E tal É um jogador de suporte Eu recomendo você Tá colocando A Laura Tá bom, tropinha? Você pode colocar a Laura Com o Maru Com o Sky Que vai ser uma boa combinação Pra você estar fazendo Beleza? Porém, tropinha Como já falei Eu prefiro estar jogando Com a Laura Do que a Diana Porém, esta é a minha opinião Vai lembrar que Cada jogador joga com o seu personagem Que você gosta Se você gosta de jogar com a Laura Beleza Mas se você não gosta Tudo bem Coloca a Diana Se você gosta de estar jogando com ela Que vai dar super certo Beleza, tropinha? Então Na minha concepção Vai de acordo com cada Estilo de jogador Beleza? Então, rapaziada Esse aqui era o vídeo Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Como já falei Pode estar comentando Que vou estar respondendo Todos vocês Como sempre estou respondendo Beleza, tropinha? Quero saber a opinião de vocês De qual o melhor personagem Vocês acham Que é melhor Entre a Diana E a Laura Comenta aí, tropinha E vamos ver, né Nos comentários Qual é o nome Que vai aparecer mais Se é a Laura Ou a Diana Eita, rapaziada Então Tamo junto É nóis E tchau, tchau Galerinha Tchau